Eu sou o Marcos Bona, eu fui o São Paulo State Symphony Orchestra Rhone Player e comecei a fazer cases em 1909. Em 1991, eu comecei a minha companhia, MB Cases. E desde aquele tempo, eu sou membro da IHS, a Sociedade Internacional de Rhone. E agora, eu estou muito orgulhoso de ser um consultor de advogado da Sociedade. A ideia começou há cinco anos atrás, eu acho. Eu falo com o Radegundes e decidimos organizar a Sociedade Brasileira aqui em Natal. Para ficar longe de São Paulo e Rio de Janeiro, porque problemas entre os jogadores da área. E começou uma Sociedade Brasileira aqui. E depois que todos estavam juntos aqui, começamos a convidar todos para nos reunir. E tudo aconteceu. O que você achou com o Radegundes e Jornal da Manhã? O que você achou com o Radegundes? 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 Sim, nós temos muito, muito bom Radegundes no Brasil. Porque a música brasileira me perguntam por isso. Nós temos muito difícil de tocar. E, como você vê aqui, eles são fantásticos Radegundes. Eles jogam com o Radegundes e o Chorinho. E nós estamos muito felizes porque eles vêm aqui para jogar, para mostrar para todos. Bem, Marcos, nós gostaríamos de agradecer a você por nos ajudar a nos divertir um ótimo trabalho brasileiro. E eu acho que eu falo para todos os jogadores do mundo que tem um dos seus jogadores. Obrigado por fazer a nossa vida muito mais fácil. Obrigado pelos jogadores do Radegundes. Porque eu tenho essa grande empresa agora. Porque pelos jogadores do Radegundes. Eu comecei a empresa porque... A pressão, muito pressão pelos jogadores do Radegundes. Para fazer a empresa vender o caso para outros países. Muito obrigada. E muito obrigada pela IHS. Para concordar com isso. Para acreditar nesta semana. Muito obrigada pela IHS. 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 Obrigado.